Pra todos os clubes de Tannen do Brasil, tamo junto Corta essa bazuca piloto de fuga na pista de Audi A3 Rebaixei, aro 16 Corneta, bazuca, piloto de fuga na pista de Audi A3 Maverick aspirado, Civic Nitro, 300 HP, se roncar vai 2 litros Motor injetado, disco nas 4 rodas, câmbio com dente reto, põe na pista que é foda Bucatubo, que absurdo de vagabundo, de 0 a 400 metros, faz em 10 segundos Astra, Celta, Celta, Dora, banco de couro, recaro, DVD, Neon, Audi A3 Em 5 segundos, ponto 6, se liga o nitro, vai dar dó, faz em 3 Isso filme de G5, aqui ninguém me vê, não paro no sinal, não, não olho pra você 2.4, o ronco é alto, nem sinto torque, mag tá no som, rap, hip, hop Tem placa, cavalo de pau, tem racha, lá na marginal Não tenho medo de curva, sou piloto de fuga, no banco do carona só, senta vagabunda Quando eu andava a pé, pegava só um 7-3, economizei pra esculachar de vez Agora vem, vem, sente a pressão, cortei as molas, rebaixei, joguei no chão Rebaixei, aro 16, nitro, nós, agora é minha vez Rebaixei, aro 16, forneta, bazuca, piloto de fuga na pista de Audi A3 Rebaixei, aro 16, cuidado, placa, LSJ0023 Rebaixei, aro 16, se me enganhar no racha, eu dou meu carro pra vocês A polícia de longe, ouve o ronco do motor, sabe que sou eu, quer saber quem eu sou Carro lavado, brilhando, escapamento, gritando Carro 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 Carro